Feita na voz sou o mesmo, Murilo Azevedo certo Quem gostar curte, compartilha, mede leizão com várias músicas aí, correto É nóis que tá, fonte do farto, novo império, RW, ciclone Eita, olha o gol da firma Mizuno, Porsche no pé, acorda de ouro maciço Nóis que tá parando tudo, rendendo assunto pros bico Guiamos na máfia funk pra mandar um som bolado A meia nóis a dado doze, tá vendendo pra caralho Se tem flash, nóis faz, oi Se tem peão, nóis atracar Se tem resumo, é close Se tem navé importada Se tem piranha na rede Nóis eixo que passa, para Nóis que tá assombrando tudo Em todas as quebradas Nóis que tá parando tudo Em todas as quebradas Escuta o papo, hein, Ed? A gata diz, oi, oi A gata diz que o corte tá forte Que na ciroca tem que tacar suco Enquanto eu preparo a blanche Pra te abar aquele verde puro O semblante do vagabundo Deixou ela ganhando a maldade Que aqui é nóis que joga sujo Enquanto as gata, nóis já brota na laje Respeita nóis, maluco De onde eu venho não tem praude Pra as mina, nóis é luxo Tipo o Felps, nada na vontade Ela me viu, sorriu Se abriu porque viu que eu sou foda Fez picio, né? Forte abraço Que o gordão tá de volta Fez picio, né? Forte abraço Que o Ed tá de volta Aê, quem gostar, curte, compartilhe Presta atenção, hein? O menor saiu do crime Tá no corredinho, um trampo normal Já não quer mais saber da bocada Arrumou uma 10 a 10 mil graus O passado foi mó dificuldade Não teve aprendizado Que merece isso não Foi culpa da coroa Foi culpa das companhias Fica tranquilo Ainda dá tempo Tá no voo E com outra mente Só aprende Quem toma juízo E quando acontece De repente Vara escola Quando o bang tá bom Quando tá ruim Só os de verdade Aqueles que sempre te avisou Que essa vida É sem massagem Aqueles que sempre te avisou Que essa vida É sem massagem Escuta o papo do Murilo Azevedente Carada Tem valor na fiel Que tá do lado Na família Que sempre fortalece Não em quem só fala No interesse Que na banca Nunca apertou um beck Os amigos Aqui é tudo crazy Mas o que pode Pá que nós não tem De semana Nós tá na correria Pra no final de semana Tá bem De semana Nós tá na correria Pra no final de semana Tá bem Caralho Caralho Manda nova Depois disso hein Manda nova Depois disso só rolou melhora A contagem foi de placa em placa Tô feliz por beber minha senhora E de não ser rependo baseado Agora nós tá controlando a brisa Só fumando quando é necessário Aproveita o THC Dá uns puxos Mas não ficar exado Tô tentando parar Faz um tempão Mas parece impossível Meu irmão Agradeço A Deus de verdade Por ter proporcionado esse dom De passar a visão em sentimentos De passar Caralho De pensar Em momentos bons De ver Quem é fechamento E de poder tá cantando os funkão E aí Tô olhando nova hein Mais de outro na lancha de biquíni Sofre tanto que Deus abençoou Avisar pra elas que é o crime Não o creme que toca o terror Secar o câncer de ver vitrine Os kit que nós sempre sonhou Aí gerente fecha essa loja Abaixa as portas que o Ed chegou Me diz quanto vale essa porra Tô afim de comprar a franquia Esse boot que era coleção Pagamento é de dinha vista Na coxa é traje de patrão Whisky, maconha e balinha Antes da riva e vai rolar bailão Tô afim de curtir com as meninas Aê Caralho Quem gostar curte compartilha Murilo Azevedo Mafia Funk Esse é o MC Ed Pesado Confere lá família Tamo junto Murilo